No dia 6 de janeiro de 2017, o comandante da Expedição 50 Shane Kimbrough e a engenheira de voo Peggy Whitson da NASA conduziram a primeira de duas caminhadas espaciais na parte de fora da ISS para atualizar o sistema de energia da estação. Kimbrough e Whitson começaram a instalar as placas de adaptação e completar as conexões elétricas para seis novas baterias de íons de lítio que chegou na ISS em dezembro de 2016. Kimbrough irá se aventurar para fora da estação novamente em 13 de janeiro de 2017 com o engenheiro de voo Thomas Pesquet da ESA. No dia 4 de janeiro de 2017, a NASA anunciou a seleção de duas missões que irão explorar asteroides nunca antes visitados. A primeira missão se chama Lucy e irá estudar os asteroides conhecidos como Troianos, que ficam presos na gravidade de Júpiter. A missão Psyche irá explorar um grande e raro objeto do Sistema Solar, localizado em um cinturão de asteroides e feito de metal. Os cientistas acreditam que ele pode ser o núcleo exposto de um planeta que perdeu suas camadas rochosas externas a partir de uma série de violentas colisões. A Lucy está planejada para ser lançada em 2021 e a Psyche em 2023. Ambas as missões têm o potencial de abrir uma nova janela para uma das eras mais primordiais da história do Sistema Solar, algo em torno de 10 milhões de anos depois do nascimento do nosso Sol. NASA Astrofísicas discutiu de 3 de janeiro a 7 de janeiro de 2017, durante o Congresso da Sociedade Astronômica Americana de número 229 em Grapevine, no Texas, a seleção de uma missão científica da agência para explorar pela primeira vez os detalhes escondidos de um dos mais extremos e exóticos objetos astronômicos, como os buracos negros supermassivos, os buracos negros de massa estelar, as estrelas de nêutrons e os pulsares. A missão Imagine X-Ray Polarimetry Explorer XPE está prevista para ser lançada em 2020 e levará instrumentos capazes de ajudar os astrônomos a responder perguntas fundamentais sobre esses fenômenos e seus ambientes extremos. A missão foi selecionada num total de 14 propostas. Uma nova animação da NASA está fornecendo uma visão mais detalhada de como a sombra da Lua irá de verdade aparecer ao viajar pelos Estados Unidos durante o eclipse total do Sol de 21 de agosto de 2017. Normalmente se representa a sombra da Lua de forma oval, mas com dados sobre o terreno lunar, as paisagens terrestres e o ângulo do Sol fornecidos pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter e outras missões da NASA, essa animação mostra, pela primeira vez, que a sombra da Lua é melhor representada por um polígono. A animação mostra a passagem do eclipse com a melhor precisão até hoje. Aということで, a primeira vez, que a sombra da Lua é melhor apresentada por um prestal do